E aí Mano, olha o outro morrendo aí Ah mano Dá um tapa nele Dá um tapa nele Dá um tapa Quem não usa sabe do que eu tô falando Quem não usa vai lá, compre já o seu Geo OxyClear Tá, vamos lá então Mas vai ter que voltar pra nave lá Vou falar com a mulher lá, olha a boca aberta A menina vem pra cá É aqui Deixa eu ver Não, é pra lá Ah então é pra cá É lá no satélite Ah eu tenho Ah Já começou Ah Ah Morreu Morreu Você morreu porra Ah 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 Oh mano Os dois Ah 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 Tem que ir ainda, é alguma coisa Tem que colocar alguma coisa aqui Calma aí, deixa eu tentar ir Ele falou que tem que colocar É, eu quero achar O porra do bicho aqui Mas será que não tá dando pra colocar não no negócio? Mas não tem que pegar aonde você tem ela? Não tem que achar aqui no espaço Parece que é um... Mas que que tá tirado? Ai, ai, ai O porra do bicho aqui O porra do bicho aqui Caaaa E agora И Cara, o Marte não é aqui, mano Está falando aí, Authority Não dá para pegar ele? Não dá, deixa eu ver aqui. Aqui não vai ficar sem oxigênio. Ah tá, deixa eu entender aqui. É que tem que coletar os negócios no satélite que tem, pô. Ah, tem satélite aqui. Cadê o negócio que eu quiser? Não sei o negócio que eu tomou aqui. Não deixei um. Você achou algum, cara? Achei. Cadê você? Aqui, ó. Passou. Onde tem que coletar os negócinhos? Ó, tem um satélite ali, ó. Para aquelas minas ali, ó. Vou coletar três satélites. Aqui nós já coletamos um aqui, ó. Quando nós estávamos. Perdido aqui, né? Cadê a parte B aí, ó, José? É, onde é que está esse satélite aí? Qual é a tua espécie desse aí para continuar? Pegue. Tá, vou pegar outra aqui então. Tá, vou pegar outra aqui então. Ok, eu vou ver o que eu posso virar. Ok, tem que montar. Tá, toma. Me pega naquilo. Tem essas caixas aqui? Não, mas não está perto. Ai, ai! Ai! Ai, ai! Até assustei aqui agora... Carai! Meu Deus! O que porra do meu? Ah, é louco! Carai, cara. Eu não vi não a família ali atrás Não Aqui, o ultimo aqui Caraca Ai, bora, bora Cadê eu ver Ah, louca Ah, louca Deve ser fácil É pra cá Ah Ah, essa bossa, mano, a gente... Ah, agora mudou Já É aqui, na nave agora Mais duas horas pra achar essa porra Não, é aí, é aí, entra aí Aqui Não É que Tchau 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 A�, tchau Ai eu peço na... Ai eu peço na... Ai eu peço na... Lá vindo ali, pô. Jesus, ele... Ele morreu, tá... É... A gente não apertei, tem um monte de coisa Sem elite... O que é isso? Vão estar aqui perto... Tchau. Vão estar aqui perto... Acho que isso faz isso. Não, Robert. Vou trocar um negócio da arma aqui. Verdade. Capitão, nós não podemos passar isso. Carver, eu não preciso da sua mutação sobre tudo isso. Se eu disser que não estamos indo, não estamos indo! Não, Ellie está certo. Há um golpe aqui e nós vamos levar. Agora, você pode vir conosco ou você pode tentar nos parar, mas lembre-se, por aqui... Vou controlar. Ellie, peça a pressão. Estou no caminho. Por que nós vamos ter que descer no planeta gelado agora. Eu quero ver agora. Fazer o que? Descer no planeta gelado. Consegui colocar mais bala, mas não tirei aquela porra daquele soco. Mas soco é bom porra isso ai. Enquanto a gente vai ter monos fora. Vai vir de novo e a porra de aqui? Está aqui, pô. Vai lá para a nave agora. Boa. 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 Tivemos. Falando um caducinho, é só um... Tivemos em momento, parece que a noite do nosso caminho. Boa. 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 Hum, hum. Ué, Isaac tem uma cara de corno, né, mano? Tem amigo corno, dá nele um abraço. Mano, que ele é corno, pô, ela traiu ele, pô. Ih, é? Olha lá, psiu. O fogo vai nos cair antes que a atmosfera faz. Dê-me um favor, encontre a pressão na ponta principal e deixe-me saber quando eu tenho uma capa. O fogo vai nos cair antes de ir. Agora vamos lá. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Vamos lá. Isso é suicídio. O que tem que fazer aqui? Ok, todos. Vamos ver se o sangue pode voar. As ferramentas vão. As ferramentas vão. As ferramentas vão. As ferramentas vão. Ok, Isaac? Você tem os controles. Estão projetando a rota óptima agora. Tente de manter em correio. Encontre qualquer coisa que está no caminho. Crustos. Não estou confundindo. Ai, ai. As minas têm um lock no nosso calor. Vamos lá. Vai bater. Calma. É piloto. E a minha! Batei. 10 segundos de entrada. 8 segundos de entrada. Apenas mantê-lo no caminho. Se tivéssemos no caminho errado. Aqui é quando o futebol começa. 3, 2, 1... Vá, Luka! A gente tá dando drag violento agora. Porra! Atira! Ixi, tô atirando! Vai explodir? Eu não tô nem vendo. Não, 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 não. A gente tá dando drag violento. Todo mundo está pegando. Isso vai ficar difícil. A gente tá vindo muito calor. A gente tá vindo muito calor. A gente não pode atirar agora. A gente vai perder a janela. Ok? Eu vou seguir o outro vector. Ai? Não, não é filho. Cara, vai tá... Vai tá atirando aí velho. Eu não tô conseguindo controlar. Tá vindo o trem de tudo lá. Vai, atira, atira filho. Eu tô atirando. Aí. Que grupo. Sem os thrusters, estamos caindo como uma roda. Ah, porra! Virei! Virei! Eu preciso ir refeal a janela. Carver! Take a controla! Transfer a pilota e control. Se você planeja pegar isso mais de novo, você melhor vai com isso. É que isso! A ferramão está em cima da linha! Caralho! Cuidado aí, Luca! Isaac, o cara está morrendo! Foi! Eu não consigo ver nada! O que a nossa altitude está fazendo? Há sangue na porta, eu não consigo respirar! Caralho! Aí, ó! Você não desvia? Como que eu desviar? Calma aí, ó! Eu não estou vendo nada! O que a nossa altitude está fazendo? Está vendo? Então! Aí, ó! O motor desviando! Para baixo! Aí! Para baixo, mano! Cara! Não dá para ver, mano! Você vai ver a gravação, mano! Não dá para ver! Atira, filho! Eu só consigo tirar onde que tem os negócios! Só onde que tem os... os alvos! Não dá para ver! 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 É! É... Não dá para ver! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. We can't stay outside much longer. We have to keep following the pipeline. Come on! Ela vai carregar logo agora. Perfect. A gente tem ... A gente tem quear. Achei que ela foi pela minha vida por aqui. Eu peguei aquela... Cadê o car***? Onde você ta? Ame! Parece que só tem alguns deles ai, então eu não vou descer Desce! Oh, estou sem coisa! Fica para cá Lucas, vem! No maio! Ah! Estou bem! Ai, doz que viva, vóra. Ai ai, bicho! Eu perdi um velho de sangue aqui já com esse pernilão. Você mata um bicho e vira papel. Eu perdi um velho de sangue. 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 Eu perdi um velho de sangue.